Bom, aqui nós começamos mais ou menos em meados de junho e hoje a gente está no meio da comunidade Queira-Lucas. Nós realizamos a busca dos casos positivos, porque qual é a nossa função aqui, o objetivo? É buscar os contactantes daquele caso positivo que está dentro da casa. Olá! Oi, Alcão, tudo bem? Oi, Alcão. Danilo, eu falei que você já atuou. Como você vai? Tudo bem. Tudo bem? Eu não estou mentindo, mas estou dentro de casa. Eu queria ir lá, na mecânica. Eu falei, não, Paulo, só para quê? Correndo o risco de, de repente, Deus que me perdoe outra pessoa pegar. Entendeu? Então fica dentro de casa. Nós visualizamos a necessidade de promoção e saúde além das visitas, a ponto de a gente ver pessoas descendo do ônibus assim que chegou na comunidade tirando a máscara. E aí a gente abordava o que? Ah, eu estou dentro da minha comunidade. Então eles veem a comunidade como uma extensão da casa mesmo, né? Então aqui a gente vê as pessoas positivas, já com resultado indo na padaria, indo no mercado. E é isso que a gente tem sempre batido, reorientado em cada coleta que a gente faz, cada caso, da importância. Porque é isso que dissemina, né? É isso que faz a propagação virar.